São 9h40 e meu voo pra São Paulo é meio dia 20, eu já tô a caminho aqui, cara, o céu tá caindo, tá chovendo demais. E primeiro dia da minha aventura pra embarcar. Eu garanti que eu não perco meu voo, eu sempre chego um dia antes de São Paulo, visito minhas tias e olha só, minha última refeição brasileira que elas fizeram feijãozinho com arroz, né papai, não tem como escapar. Depois de ter enchido o bucho com aquele feijão com arroz, chamei o Uber a caminho de Guarulhos, meu primeiro voo foi pela Latam, de São Paulo até Nova York, aí depois de Nova York até São Francisco. E passar uma noite em São Francisco no hotel, esperar o navio pro próximo dia. Chegando em Nova York, pra encontrar o meu próximo portão de embarque, eu tive que pegar esse trenzinho aí. Acabei de chegar em Nova York, meu próximo voo ainda tem umas 3 horas pra São Francisco. Bom, eu tô no terminal 5, que é da JetBlue. Hora do café da manhã, eu pedi um cafezinho, um bagel com cream cheese e umas panquecas com blueberry. Depois de quase 5 horas de um voo caótico, finalmente cheguei em São Francisco. Aí fui pegar minhas malas, elas estavam andando um mortal carpado de costas triplo. Saindo do aeroporto, tinha o shuttle bus, que levava diretamente pro hotel. Quando a empresa manda todas as informações dos seus voos até o shuttle bus, ele já vai tá tudo ali, tá? Eu cheguei no hotel, com sorte, estou no quarto sozinha, só tem uma cama aqui, então não vou de brilhante. Eu achei que eu fosse sair, mas o hotel é longe, eu não ia pra caralho. Tem um armário espalhado. Ó, que caminho é da hora. Gente, no aeroporto de Guarulhos, eu comprei duas cachaças. Feito pra mim na ala, mas quebraram. Quebrou! Inferno! Quebrou, quebrou. Real, minha cachaça. Uma sobreviveu. Jambu. Ai, eu não acredito que quebrou minha cachaça. Santo Grau, de Paraty. Gente, quebrou aqui dentro. O meu moletom tá pura cachaça. Os shorts, tá tudo fedendo cachaça. Depois do surto, que foi limpar toda a coisa da cachaça, fui jantar. Eu estou prestes a embarcar. Agora são 6 horas da manhã, 6 e 7. Eu vou tomar café da manhã, que eu vou sair aqui do hotel. E depois, 7 e 15, eles falaram que vão levar a gente pro navio. Parei no registro desse café deus, o que café maravilhoso desse hotel. Então, o nosso transporte pro porto chegou, já vamos levar todas as malas ali pro ônibus. Fica o registro aí que realmente estava amanhecendo, estava mega cedo. Aí, chegamos no porto de São Francisco e, cara, a gente esperou quase 2 horas até liberarem a nossa entrada. E, bum, finalmente chegamos. Bora embarcar no Ruby Princess. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.